Olá, eu queria agradecer muito o convite da Casa Hunter e parabenizar a instituição, a Casa Hunter, pela inovação, por mais essa semana educativa sobre estrofia de Duchenne. Sem dúvida, atitudes como essa vão fazer aumentar a conscientização da população, da sociedade, sobre essa doença tão grave e que precisa tanto ser divulgada no nosso meio. Muito obrigado. Obrigado a Casa Hunter e obrigado a todos pelo interesse em falar, em ouvir sobre estrofia de Duchenne. Eu sou Alexandre Fernandes, sou professor da Universidade Federal Fluminense, e vim aqui para falar um pouquinho de você, como para vocês, sobre distrofia muscular de Duchenne. Aspectos clínicos, aspectos diagnósticos, aspectos terapêuticos dessa condição. Eu sou neurologista infantil, trabalho na Universidade Federal Fluminense, sou professor, adjunto, e vai ser uma honra, nesses próximos 20 minutos, conversar com vocês sobre essa condição. Não possuo nenhum conflito de interesses com o tema. E gosto de começar sempre pelo começo. É muito importante a gente lembrar o que é o músculo e de que ele é feito. O músculo é um tecido complexo e que é responsável pela nossa sustentação. Ele está amarrado nos ossos e ele é estriado, ele possui essas estrias transversais que você pode ver aqui. Essas estrias, na verdade, são o reflexo de duas estruturas e de duas proteínas que se chamam actina e miosina e que juntas formam o sarcômero. Então, a actina e a miosina é que, com a ajuda de cálcio, elas promovem a contração e o encurtamento da fibra. Se a fibra se encurta, a fibra, então, causa a contração do músculo e, consequentemente, o movimento do membro ou dos ossos onde aquele músculo está conectado. Então, essa é uma função dependente de cálcio, ou seja, quando o cálcio entra na célula, ele, então, libera a superfície de contato da miosina com a actina e isso faz com que esses filamentos se contraiam. E aí, então, o músculo faz um movimento de contração. Isso é um processo dependente de cálcio quando o estímulo nervoso toca a fibra e libera o potencial de ação. Então, é assim, basicamente, que os músculos funcionam, que os músculos se contraem. E, na verdade, o que são as distrofias? Distrofias são doenças musculares em que o paciente tem destruição da fibra muscular e essa é uma doença de origem genética, que causa a quebra, a ruptura dessa fibra muscular. Talvez a doença genética é uma das mais comuns na infância. Ela afeta um para cada 3.600 meninos nascidos vivos e a anormalidade genética é a anormalidade de um gene chamado gene da distrofina e que, consequentemente, codifica essa proteína que se chama distrofina. E o que é a distrofina? A distrofina e seus caprichos. O que ela faz? A distrofina é uma proteína que amortece esse processo de contração. Então, nesse videozinho aqui, a gente vê bem. Ou seja, quando você tem a contração muscular, a distrofina tem um papel fundamental de amortecer essa contração. Se o meu paciente não produz a distrofina, ele tem falta dessa substância, então essa musculatura, essa fibra muscular vai se romper. E ao se romper, ela libera, causa inflamação e causa também a liberação da famosa CPK, que fica dentro da musculatura. CPK e TGO que ficam dentro do músculo. E isso faz com que, então, por isso é que esses níveis se elevam no sangue das pessoas que têm distrofia de Duchenne. Então, um paciente que não produz a distrofina, ele vai ter uma ruptura dessa membrana. E quem produz a distrofina é um gene chamado gene DMD, que é talvez o maior gene do nosso organismo. ele possui 79 exons. O que são exons? São esses pequenos pedacinhos que fazem parte desse gene. Então, esse é o maior gene do organismo, é o maior gene que a gente tem. E esses exons, eles se encadeiam um no outro. E como você pode ver, o exon 1 tem uma conexão química com o exon 2, que, por sua vez, tem uma conexão química com o exon 3, com o exon 4, 5 e assim sucessivamente. Essas conexões são afinidades de polaridade e químicas entre esses exons. Não necessariamente é uma afinidade geométrica. Aqui, isso é um desenho esquemático para a gente poder compreender melhor como é que ele funciona. Esse gene também, esse gene está localizado no cromossomo X. E é por essa razão que essa é uma doença quase que exclusivamente de meninos. Porque as meninas têm sempre o segundo cromossomo X para compensar o gene de defeitoso da distrofina. Então, o que é... Como é que se instala isso? Qual é o mecanismo fisiopatológico? Como é que essa doença vem? Como é que essa doença se instala? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que perde um exon, ele pode perder esse exon porque esse exon está faltando, perde esse pedaço porque está faltando, ou porque dentro dele as letrinhas do DNA ficam defeituosas, sofrem uma mutação pontual ou uma mutação em frame e perdem o padrão de leitura. Nesse caso, o exon 11 não se encaixa no exon 13. E isso, então, faz com que esse paciente tenha uma ausência de distrofina, ele vai apresentar distrofia muscular de Duchenne. No caso de baixo, vamos supor, ele perdeu aqui 3 exons, é até uma deleção maior dos exons. Você vê que o fenótipo, ou seja, a gravidade da doença do paciente não está pelo tamanho da lesão no gene. O que importa é a manutenção do código de leitura, porque, olha só, no caso de baixo, o exon 29 encaixa no exon 33. Então, não há perda na matriz de leitura. A proteína é sintetizada, mas ela é menor, ela é um pouco, não é tão funcional como a distrofina, normal, mas esse paciente não tem ausência da distrofina. Então, esse paciente vai ter distrofia de Becker, que é um fenótipo parecido com o de Duchenne, porém de menor gravidade. Então, essa é a diferença entre distrofia de Duchenne e distrofia de Becker. Na distrofia de Duchenne, o paciente não tem distrofina nenhuma no músculo. E no Duchenne, o feedback, ele tem alguma distrofina e essa é a distrofia de alguma forma funcional. E quais são os sintomas que esse paciente vai apresentar? Normalmente, ele tem fraqueza muscular, esse é o principal sintoma. Essa fraqueza muscular, ela costuma ser progressiva e, às vezes, ela vai ocorrendo em platôs, ou seja, o paciente tem sintomas e depois ele para de perder a fraqueza, depois ele volta a ter sintomas de novo. É um desenvolvimento que a gente chama de em platôs. E, normalmente, o que a família percebe como sintoma não são necessariamente fraqueza, porque um menino de 3, 4 anos não vai dizer que quando normalmente começam os sintomas, entre 2 e 3 anos, ele não vai dizer assim, mãe, eu estou fraco, estou me sentindo no músculo fraco. Ele não vai ter esse discernimento de percepção. Então, o que a família percebe é que a criança começa a cair muito, cair de forma desproporcional, cair sem se proteger. A criança que vem correndo, de repente, cai e não consegue se proteger com os braços. E isso vai fazendo uma dificuldade, essa dificuldade vai progressiva. Ele vai também tendo dificuldade para correr, vai optando por não correr, começa a ter dificuldade de subir escadas, até que ele chega a um ponto de não conseguir se levantar do chão direito. E aí surge o que a gente chama de sinal de Gowers. Sinal de Gowers é exatamente essa dificuldade. Repara que esse menino, ele vai primeiro apoiar a mão no chão, depois ele vai apoiar a mão no próprio joelho, para então ele se escalar para cima. Esse levantar partido, esse é um menino com fase bem inicial da doença. Ele está andando ainda, enfim, é um menino que está em uma fase bastante inicial. E reparem que ele, para levantar, ele já coloca a mão na perna, no joelho, e se apoia para poder se esticar para cima. Ele não levanta sem se apoiar em nada. A pseudo-hipertrofia da ponturrilha, que vem por conta da degeneração, da ruptura dos músculos da ponturrilha, e a substituição por necrose cordurosa, por cordura, ela geralmente é uma estrada um pouquinho mais tardia, começa por volta dos 4 anos para frente, e essa ponturrilha vai ficando cada vez mais hipertrófica. E aí é o ponto que a doença vai evoluindo, então vão surgindo dificuldades para andar, dificuldades dos músculos respiratórios, dificuldades dos músculos cardíacos. Tem um outro ponto interessante da sintomatologia da criança com distrofia de Duchenne, que às vezes é meio esquecido, que são as dificuldades de aprendizado, as dificuldades escolares. Muitas vezes as crianças com distrofia de Duchenne desenvolvem um fenótipo de atraso de fala semelhante, parecido com os transtornos de espectro autista. Então é uma coisa muito importante a gente pensar que a distrofia não é importante só no músculo, ela também é importante nas funções intelectuais da criança. Não pode ficar esquecido isso, principalmente dos profissionais que atendem essas crianças com Duchenne. Normalmente eu incluo a dosagem de CPK, inclusive nas crianças com transtornos, nos meninos com dificuldade de fala, atraso de linguagem. Então, do ponto de vista clínico, essa doença foi dividida em cinco estágios. Do mais precoce, que é o estágio de diagnóstico, o primeiro estágio, que você tem essa fraqueza progressiva, essa dificuldade progressiva de subir escadas, sinal de caos. Aqui a gente está falando de uma criança de quatro, cinco anos, até que ela entra num estágio que vai progressivamente de perdendo, diminuindo a capacidade de andar. Ela começa nesse estágio dois a usar a cadeira de rodas parcialmente. A gente está falando de uma criança na idade escolar, por volta dos seus sete anos. Chegando no estágio três, quando ela começa a perder a capacidade de marcha, e aí o uso de cadeira de rodas, que antes era esporádico, passa a ser mais constante. E ela vai ficando quase que integralmente, dependendo da cadeira respiratória. É nessa hora que começam a surgir mais os sintomas respiratórios, principalmente as dificuldades, as dispineias, os sintomas decorrentes de disfunção da mecânica ventilatória. É uma distrofia muscular, ela interfere na respiração pela mecânica respiratória e depois também pelo acometimento cardíaco. No estágio quatro, você já tem dificuldades mais respiratórias, a disfunção cardíaca começa a piorar, isso vai dificultando as atividades do dia a dia. A gente já está falando de um menino adolescente, de um menino já entrando na idade adulta. E na função do estágio cinco, o paciente já adulto, com sinais clínicos, evidentes de insuficiência cardíaca e uma piora grávida na função do miocárdio. Então, é uma doença que a gente precisa reconhecer cedo para a gente diminuir essa velocidade de progressão. Isso é muito importante. E para isso, é preciso haver uma conscientização, principalmente do profissional de saúde e do profissional de atenção básica de saúde, que é quem vê essa criança. E normalmente fica assim, não, é assim mesmo, mãezinha. Não é assim mesmo, mãezinha. Se a criança não está andando por um ano e seis meses, se ela não andou por um ano e três meses, ela precisa ser investigada. Então, se é uma criança que tem dificuldade de fala, se é uma criança que já andava bem, começou a cair muito, essa é uma criança que precisa ser investigada. E como é que a gente diagnostica? A suspeita é sempre pela... A gente sempre, no processo do diagnóstico, a gente sempre começa pelo sintoma do paciente. A gente não tira um diagnóstico do nada, de um passe de mágica. A gente começa o diagnóstico pelo sintoma que o paciente apresenta. Então, se é um paciente do sexo masculino, independente se tem ou não tem casos na família, mas que tem atraso de desenvolvimento, que tem quedas frequentes, que tem fraqueza proximal dos músculos, que está começando aí entre dois e cinco anos de idade, nível de CPK aumentado, nível de TGO aumentado, de TGO e de TGP aumentados, esse é um paciente que deve fazer um escaneamento, ou seja, deve fazer um rastreamento com uma CPK. E se essa CPK tiver marcadamente aumentada, nós já fazemos diretamente agora o estudo direto do GNDMD. Então, a gente vai buscar ali, através de MLPA, na MLPA a gente vê exon por exon, vê se está faltando algum daqueles números, 12, 14, 19, 72, 51, enfim, qual é o que está faltando. Se aquela pessoa tiver todos os exons, então a gente faz um sequenciamento, a gente lê letrinha por letrinha do gene da DMD e vê se tem alguma troca de letra que possa fazer com que esse gene pare de funcionar. Então, se vem a alteração do gene DMD, quer pelo MLPA, pela contagem dos exons, quer pelo sequenciamento de nova geração, então esse paciente tem distrofinopatia. Ele tem diagnóstico confirmado de distrofia de Duchenne. Se esse resultado for inconclusivo ou negativo, e mesmo assim a gente suspeitar muito de uma doença de Duchenne, a gente faz a biópsia muscular e procura ali a distrofia. Então, a biópsia muscular, que antigamente, quando eu era residente, por exemplo, era o primeiro passo do diagnóstico, a gente fazia isso até no ambulatório, uma biópsia por agulha, atualmente ela é colocada para os casos em que a gente não consegue diagnosticar a distrofia pelo processo normal do sequenciamento do DMD. E aí a biópsia muscular vai ser muito importante porque ela vai abrir o diagnóstico diferencial para as outras distrofias, não Duchenne, e também para outras doenças neuromusculares, com hiopatias metabólicas, que podem, por ventura, causar isso. E aí, se a biópsia é negativa para a distrofina, a gente então considera que se você tem uma doença neuromuscular, não DMD, ou seja, não Duchenne. E se ela for positiva, ou seja, não detectar distrofina na lâmina, no músculo, então esse paciente tem distrofia muscular. Então, resumindo esse slide, clínica mais CPK e depois o estudo genético. A partir do estudo genético, aí é um diagnóstico um pouquinho mais complicado que requer aí algum serviço especializado em distrofia muscular. Agora que nós diagnosticamos o paciente com distrofia de Duchenne, é importante que nós tratemos dessa criança. Então, esse slide eu fiz uma montagem do consenso de distrofia de Duchenne, a referência está aqui no slide, em que a gente, quais são as interferências que a gente precisa ter no tratamento dessas crianças, de acordo com cada estágio. Então, é muito importante, assim que a gente faz o diagnóstico, atualizar a carteira de vacina, manter essa imunização em dia dessa criança, começar esse corticoide já nos estágios 2, já no início da perda da função muscular, da perda da função motora. É muito importante manter o corticoide. Existem vários esquemas de corticoide. Cada serviço acaba tendo o seu. Nós usamos deflasacorte no nosso serviço, deflasacorte, e predinizona por 10 dias na criança que não deambula. O deflasacorte é diário. Mas cada serviço tem o seu. Todos os corticoides têm equivalência e têm eficácia muito próxima. Então, independente se é deflasacorte ou predinizona, o importante é usar a corticoterapia. O corticoide é muito importante. O corticoide melhora muito, desacelera bastante a evolução dessa doença, melhora a função respiratória, melhora a função cardiovascular. Então, é muito importante não minimizar o corticoide, não temer o corticoide. A fisioterapia motora deve começar logo, precoce, ainda com o paciente andando, com vistas a alongamento, melhora da função muscular. Isso vai prevenir contraturas, isso vai prevenir deformidades articulares importantes. Então, é importante que o paciente receba o tratamento fisioterapêutico o quanto antes e o mais precoce possível, tanto do ponto de vista motor, quanto respiratório. A fisioterapia respiratória visa melhorar a capacidade vital, melhorar a capacidade de ventilação, postergar ao máximo a necessidade de acessos e de ventilação, seja ventilação noturna ou diurna, mas postergar isso o máximo possível, e também já começar a ensinar o paciente e sua família no manejo das secreções. Então, esse acompanhamento da função ventilatória já começa já no estágio 2 para 3, com espirometrias e polisonografias, inicialmente avaliando-se individualmente cada caso. Do estágio 4 para frente, já que se começa a fazer espirometria e polisonografias periódicas. Nós, no nosso serviço, já no estágio 3, começamos a fazer poligrafia, polisonografia anual e espirometria anual, mas isso também varia muito de serviço para serviço. A avaliação cardiológica deve começar o quanto antes, já com beta-bloqueadores, inibidores de enzima de conversão, já na fase 2, no estágio 2 ou para 3. E sempre lembrando, assim, de fazer ecocardiogramas periódicos com técnica estir, ou então também ressonância de... ressonância cardiovascular, mas esse é um tema que vai ser discutido especificamente com vocês. Tá bom? E à medida que essa função vai deteriorando, vai sendo necessário, então, o tratamento padrão, o tratamento recomendado, normalmente, para pessoas com insuficiência cardíaca. Com relação à saúde óssea, é muito importante considerar a dosagem de vitamina D e cálcio com controle, fazer controles anuais de vitamina D e cálcio, repor, se é necessário, manter a saúde óssea, fazer streamings, fazer rastreamentos com rastis de coluna periódicos e iniciar, considerar o tratamento ortopédico, cirúrgico, inclusive, para os pacientes que estão em um estágio mais evoluído, para melhorar a função respiratória, para melhorar a postura, para melhorar o posicionamento de membro. Muitas vezes é importante uma intervenção cirúrgica. Com relação aos medicamentos que estão surgindo, que vêm surgindo nos últimos anos, são medicamentos, não vou chamar de modificadores de doença, porque, na verdade, eles desaceleram a doença. Então, você tem, desde medicamentos como esses, que estão no Consenso Brasileiro de 2019, 2018, que a gente tem os medicamentos que são saltadores de exon, que, na verdade, na hora que vai fazendo a leitura daqueles numerozinhos, daqueles exons, ele une um exon com outro. Então, ele recupera a leitura do gene. Então, esse paciente passa a ter uma distrofina doente, mas funcional. A distrofina dele, que era não funcional, porque ele não sintetizava, a partir do momento que ele começa a receber esses medicamentos que saltam o exon, ele passa a ter uma distrofina funcionante. Isso faz com que a doença dele desacelere, faz com que a doença dele fique parada e não acelere mais. O atalurim tem, mais ou menos, a mesma função, é um óleo nucleotídeo de senso, mas aí só serve para os pacientes que têm mutação pontual, que haja um códon de parada. Então, nesse caso, o medicamento faz com que esse códon de parada fique, mais ou menos, mas parado, e na hora que o ribossomo vai lendo o RNA, ele pula esse códon de parada e, novamente, produz uma proteína, que é uma proteína menor, uma distrofina menor, mas é uma distrofina funcional. Então, esse paciente acaba tendo alguma função de distrofina, não fica completamente ausente de distrofina. Estão surgindo também terapias gênicas com microdistrofina, ou seja, pedacinhos do gene de distrofina que parece que estão entrando dentro da célula, os resultados clínicos são animadores, mas isso ainda está liberado no contexto clínico. E, novamente, não é o gene inteiro que eles introduzem, é um pedaço do gene, uma microdistrofina, e aí ele vai produzir uma distrofina menor e também funcional. Ou seja, basicamente, é como se a gente transformasse um paciente que tem distrofia muscular de Duchenne num paciente com distrofia muscular de Becker. A gente transforma ele de um fenótipo mais grave, de um tipo mais grave, para um tipo menos grave. Então, essas terapias realmente são bastante promissoras e com bons resultados. Então, concluindo, a doença de distrofia muscular de Duchenne é uma doença, sim, genética, progressiva, mas ela é rara, mas não é tão rara assim. É muito importante diagnosticar cedo, ainda mais em tempos em que estão surgindo terapias estabilizadoras de doença, terapias que podem modificar a evolução desse paciente. Então, quanto mais cedo a gente começar a tratar, mais cedo, melhor esse paciente tende a ficar. Mas nunca esquecendo que medicamento caro, medicamento novo, não substitui os tratamentos antigos. Então, corticoide não se para, reabilitação não se para, o acompanhamento interdisciplinar é fundamental para a melhora do paciente, independente se ele está usando saltador de exon, oligonucleotide antissenso ou até terapia gênica com microdistrofina. É muito importante lembrar disso. Esses remédios não substituem os tratamentos. Então, o corticoide é importante que o paciente continue recebendo, sendo prescrito. É muito importante que esse paciente continue recebendo fisioterapia, suporte nutricional, suporte para não ter obesidade, para poder não ter escoliose grave, ter manejo ortopédico precoce. Tudo isso é muito importante. Repor cálcio, repor vitamina D para não ter fratura patológica. Então, tudo isso é muito, muito importante. E é muito importante também a gente atuar como formador de opinião, principalmente para as nossas autoridades sanitárias, os nossos gestores, os nossos gestores tanto de saúde suplementar quanto do SUS, eles precisam estar sensibilizados de que essa não é uma doença que não acontece nunca. Essa não é uma doença que nunca vai acontecer no hospital deles ou na clínica deles. é muito importante que eles estejam sensibilizados para esse diagnóstico. Autorizem o exame precocemente e não tenham medo do tratamento, se ele é caro ou não. O importante é que ele vai impactar muito na qualidade de vida daquela pessoa. E isso é muito importante para a sociedade como um todo. Eu agradeço muito mais uma vez o convite. Deixo aí o meu doutor Galdi, esse belo setter que é o meu companheiro aqui na minha casa e eu deixo aí o meu e-mail para dúvidas, perguntas ou sugestões. E nós vamos estar juntos numa live posteriormente conforme a programação da semana. Vejo vocês na nossa live, ok? E aguardo as perguntas na live também. Um abraço grande, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.